Olá, estamos nos encontrando mais uma vez aqui pela TV Unifev, canal 55 UHF Votoporanga, São Paulo. Falamos direto do Labim, o laboratório de comunicação da Unifev e estamos recebendo aqui nos estúdios hoje para o programa Empreender Tecnologia, que começa agora, os professores Sileno Marcos Araújo Ortim, ele que fez graduação aqui na Unifev mesmo, especializou-se aqui em marketing, recursos humanos e gerenciamento e agora é mestrando em ciências ambientais pela Unicastelo. Então, parabéns aí pela nova fase. E também recebendo o professor Antônio Martinez, graduado em administração pela Unifev, pós-graduado em marketing, comunicação e negócios também pela Unifev e docente hoje no ensino superior pela FAMA. A FAMA é de... Iturama, Minas Gerais. Ah, perfeito. Sejam bem-vindos ao programa. O nosso tema de hoje é ética nas organizações. Sem dúvida nenhuma, é um assunto oportuníssimo, para o momento em que a gente está vivendo e que precisa trazer grandes reflexões. Mas vamos começar, Sileno, entendendo um pouco o que é ética, como é que a gente define, como é que a gente conceitua ética. Então, seguindo aquilo que é colocado pelos principais filósofos, na atualidade, o professor Cortella e o professor Clóvis de Barros Filhos, ética é a liberdade, é um conjunto de princípios e valores que norteiam as pessoas a ter uma liberdade de escolha. E justamente para que se tenha essa liberdade de escolha, eu tenho que seguir alguns padrões, que para alguns pode ser certo ou errado. E é justamente esse processo, é liberdade de escolha. Aí vai da pessoa, o seu discernimento para escolher, é certo ou errado. Logicamente, que em funções de questões familiares, da educação, religião, o que é certo para um pode ser errado para outro. Então, a ética tem essa ligação. Acho que a gente poderia, mais ou menos, entender a ética como parâmetros que são colocados, mas que não tiram a sua liberdade de escolha. É isso, na verdade, é isso mesmo. Na verdade, é o que ajuda o ser humano, as organizações, a sociedade, de forma geral, a notar essa questão mesmo. Eu posso fazer, eu devo fazer e eu quero fazer. Eu quero fazer, eu posso fazer, mas eu vou assumir um risco de pagar um preço por isso. Porque a ética, ela envolve alguns procedimentos que criam parâmetros da gente se organizar, da gente se respeitar em sociedade. Respeitar na organização, na família, nos amigos, na roda de convivência. Então, a gente sabe até onde. Eu posso, por exemplo, tirar a vida de alguém. Não devo tirar, mas eu posso, mas eu vou pagar por isso. Claro, com certeza. A ética, ela regula, então, esses... Aí pode se transformar num código de ética, cria-se os regulamentos que são... E deve ser conversado muito com as pessoas. As pessoas têm que saber, serem perguntadas, no caso de uma empresa, o que é que seria melhor para eles, para a empresa, para eles se ajustarem e viverem melhor. Claro, perfeito. É bem aquela frase que diz que o direito de um vai até onde começa o direito do outro. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, são parâmetros, assim, para ajudar as pessoas a se posicionarem socialmente. Agora, quando você mencionou, vocês mencionaram, os limites, quando alguém transgride, as penalizações também são estabelecidas justamente para coibir aqueles comportamentos que vão ser, de maneira geral, prejudiciais para a sociedade. Com certeza, porque aí as pessoas que praticam, de certa forma, essa ética e respeitam os limites vão se sentir valorizados, mas reforçados. E o fato de verem punidos essas pessoas que infringiram, se reforça mais ainda que tem que se conviver com esse código de ética. E esse código de ética, esses parâmetros ajudam cada vez mais a avançar em outros melhores. Vai se discutindo, se infringiu por quê? Então, temos que ir a mais situações, mais parâmetros para blindar, para dar mais ações corretivas, mais efetivas, para que não se chegue mais à prática disso daí. Então, dá para dizer também, Siliano, que com o passar dos anos, a ética vai modificando, ela vai desenvolvendo. Eu acredito que, à medida que vai ocorrendo uma evolução, a ética também vai evoluindo. Mudam-se os pensamentos, o que é, vamos supor... Por exemplo, fumar no cinema. Sim. Antigamente você tinha que pôr um monte de cartazes, quase que assediando a pessoa para não fumar. Hoje ninguém fuma. Hoje existe um respeito. A mesma questão, ainda citada pelo Cortella, a questão da lei do cinto de segurança. As pessoas, ia assumir a direção quando foi instituída a lei, as pessoas entravam, nossa, não gostavam de colocar o cinto. Ele até brinca num vídeo, né? Começou a ter uma comercialização muito grande das camisetas do Vasco, por causa da faixa. E hoje não, hoje as pessoas já colocaram isso em si, assumiram isso e é normal. Legal. Porque ela adquire o hábito. Perfeito. Bom, agora vamos falar então em ética empresarial. Diz respeito ao quê? A ética empresarial diz respeito a... Quando se fala de organização, a gente fala de pessoas que se organizam para um fim comum, coletivo. E a empresa, ela é isso. Ela se organiza principalmente para o lucro, mas também para gerar renda, o efeito social, a parte sustentável, né? Gerar empregos a fim social. E ela precisa... Por exemplo, qualquer profissional hoje escolheria uma empresa. Nós temos esse poder de escolher que aquela que, teoricamente, pratica ações éticas na sociedade. Que paga... Por exemplo, o ato de pagar o salário em dia é um... É um... Padrão ético. É um ético. É um padrão ético. Agora, o ato de não receber o salário em dia uma vez ou outra também não significa que a empresa não seja ética. Ela pode se explicar dentro de um contexto. Mas o profissional, ele deseja trabalhar numa empresa que é politicamente correta, que ela não agride tanto o meio ambiente, que ela reaproveita as coisas, que ela faz reaproveitamento das pessoas, não faz demissões desnecessárias, ela valoriza o capital humano e assim por diante. E outra questão, já pegando o seguinte que o Anin falou. O funcionário também, ele tem que ser ético e prestar um serviço de qualidade. Isso também é ética. Não adianta ele só exigir da empresa e ser aquele funcionário que, tanto faz como fez, apenas cumpre o horário. Então, a partir do momento que ele entra, ele tem um contrato. Esse contrato, ele tem que seguir normas. Seguir essas normas é um padrão ético dele. Ele tem que respeitar. Então, tanto o empregador quanto o empregado vai desenvolver a ética das suas ações. Então, a ética dá para dizer também que ela é aprendida o tempo todo, seja na empresa, seja na família. O tempo todo a gente está tendo referências de até onde ir, como se comportar. Agora, existem pessoas que aprendem mais rápido, elas são mais dóceis, mais flexíveis. Existem pessoas mais emitentes. Como é que funciona? Eu acredito que a primeira base que a gente tem sobre ética, e um bom convívio, vamos colocar, é na família. A família é a base de tudo. A família é o referencial. A escola, ela vai também consolidar essa prática. Ela vai lapidar isso daí. E quando nós temos uma pessoa que tem uma boa base familiar, integrada com a base educacional, nós teremos que ter boas pessoas, bons cidadãos para a sociedade. Certo? E é isso mesmo. É isso mesmo. Eu até estava num treinamento agora há pouco, onde o profissional falava que, para cada, nós temos tudo nos Estados Unidos, para cada dólar gasto do governo, para investir na capacitação de jovens, para melhorar, ensinar eles princípios de trabalho, de ética, são ganhos nove dólares lá na frente depois, de economia com cadeia, e tratamentos com dependência química e assim por diante. Então, quer dizer, isso é legal porque a base é a educação. E a família, falando de ética, a família, nós vemos que a família hoje, ela é uma instituição que, teoricamente, os meios de comunicação, principalmente a televisão, que ainda é um meio muito assistido, muito veiculado, que está denegrindo um pouco essa imagem. Então, de repente, uma pessoa assiste uma programação de televisão, seja uma novela ou não, e lá está tirando a força da família, que a família ainda é. A primeira instituição, a primeira noção de grupo que nós temos, de diretor, diretora, presidente, vice-presidente, é o pai e a mãe, ali os irmãos, que é o chão de fábrica, depois a gente vai para a escola, existe, apesar de ainda ter algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas é ali. E ela sendo deturpada, ela sendo, tirando dela essa força, como que vai ser lá no mercado de trabalho, como que vai ser a sociedade? Com certeza. Então, a ética, os latinos diziam que os conselhos educam, mas os exemplos arrastam. Então, os nossos pais, a figura do pai, da mãe, a família, independente se seja pai ou mãe, tem esse papel de estabelecer esse primeiro princípio da ética na conduta da pessoa. Agora, a falta de ética no ambiente empresarial, às vezes a gente vê que a empresa promove, ela estimula, ela informa o funcionário, mas, de repente, aqui e ali sempre tem uma transgressão, e às vezes até uma demissão. Olha, a gente está constantemente em visitas em empresa, em treinamento, consultoria, e a gente se depara constantemente com isso. A pessoa, vamos supor, em determinado setor, a pessoa pega, leva lá um EPI para uso na sua própria casa, leva medicamento, leva pequenos objetos. Ah, mas todo mundo leva. Aqui na empresa, todo mundo leva isso. Eu já vi casos de funcionários que levou até produto alimentício para casa, tá, o pó de café. Então, ah não, dá nada, isso acontece. Todo mundo leva. Então, começa nessas pequenas ações aí, a pessoa começa a dar brecha para uma ação maior. E, na hora que você vê, não precisa a gente falar mais, o nosso cenário político aí, a situação que está. É, eu acho que em todos os níveis, todas as instâncias, tem que haver o comportamento ético, até para você construir uma cultura ética, solidária. Ah, não dá nada, vamos fazer. É, porque quando a gente começa a ver esses deslizes e eles vão ficando mais frequentes, corre o risco de a gente ter uma sociedade deturpada lá na frente. Eu acredito que, assim, Ramon, que por melhor que seja a educação que essa pessoa recebeu da família, passou pela escola e tudo, o ambiente, certo? O ambiente onde ela trabalha, se ela não tiver uma equipe de pessoas que prezam uma ética, e se ela tiver uma facilidade, né, para ser, como se diz, levada para algo que não seja correto, ela vai fazer. É, 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 discutir, ela faz mesmo. Ah, não, todo mundo faz, eu vou, eu vou participar disso porque eu estou inserido num grupo. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi casos de pessoas que saíam, um grupo de cinco, seis empregados, que saíam 20 minutos mais cedo e deixavam o cartão de ponto para um único bater para todos passarem. Isso daí é um dos exemplos. Além de pegar remédio, medicamentos, né, de empresa e assim por diante. Mas sempre tudo isso depende de uma decisão, de uma reflexão pessoal. Pessoal. A pessoa não vai fazer nada contra a sua vontade. Ela deseja fazer aquilo. Ela sabe até onde ela, que se ela transgredir aquela regra, ela vai pagar. Porque se ela for descoberta, ela vai pagar um preço alto. Ela tem o livre arbítrio, né? Eu vou lembrar um texto aqui que a Ana Carolina, aquela cantora, ela fala num show, só de sacanagem. E ela fala, né, entre diversas coisas, uma das coisas que eu acho legal, ela fala assim, ó, eu não vou porque o fulano achou uma bolsa de dinheiro no banco e pegou para ele, eu não vou fazer o mesmo. Porque os políticos estão fazendo isso, fazendo aquilo, colocando dinheiro na cueca e assim por diante, eu vou fazer. Eu quero ser diferente. Eu quero contagiar as pessoas. Porque os exemplos estão vindo para mim, né, eu estou vendo dessa maneira, eu vou ser dessa maneira, não. Eu quero ser ético, eu quero colocar minha cabeça, essa é a questão, no travesseiro e dormir tranquilo. Ou como diz uma outra pessoa que deu uma entrevista, né, perguntaram para um promotor há pouco tempo. Qual a dica que o senhor dá para os políticos que não são éticos? Fiquem atentos, porque às seis horas da manhã pode alguém bater na sua porta e te convidar para ir passear lá na Polícia Federal. Entendeu? Então, quer dizer, olha lá, para onde você vai. Então, procure se equilibrar, procure ver, é melhor dormir com a consciência tranquila e prolongar a sua vida. Viver com medo, porque quem não pratica a ética, ele tem medo. Lógico. Ele tem medo de tudo. Uma hora. Medo de ser apanhado, uma hora. Uma hora vai acontecer. E se a transgressão dessa ética, dessa norma for muito grave, ele vai pagar um preço alto. Agora, como lidar, por exemplo, com a pressão? E aí eu falo de uma coisa que ocorre muito na nossa sociedade, a pressão por ser também um transgressor. Como lidar com a pressão de ser diferente? Porque ela normalmente acontece assim, mas você é bobo. Ah, mas você não experimentou ainda? Todo mundo faz. Ah, a minha priminha faz. A minha coleguinha faz. Por que, mãe, você não deixa eu fazer também? E coisas desse tipo. Como lidar, às vezes, com uma sociedade que também exerce, que tem representantes de um comportamento não ético e que é fóssil? Eu fico imaginando, por exemplo, essas comunidades no Rio de Janeiro, onde existe tráfico de drogas e violência e tudo mais, como jovens, muitos jovens, não são assediados para serem iguais aos demais. Mesmo correndo o risco de morrer. Como lidar com isso? Como brigar com essa situação? É o... Apesar de essas pessoas estarem inseridas num ambiente que propicia tal ação, vai do livre-arbítrio. Arbítrio. Vai decidir. Só você é responsável. Só você. A ética é isso. Você tem a oportunidade de escolha. Então, se você... Você já está ciente. Se você for ter uma determinada escolha, a consequência é essa. Se caso contrário, a consequência é outra. Então, você tem essa possibilidade. Você tem... Tem que ter opinião. Você tem que ter opinião. Certo? Você não... Existe meio termo. Fala, Martínez. Eu acredito, sim, que ainda a família é responsável por isso. Isso ainda dá tempo de fazer. Os filhos copiam os exemplos. Eu tenho esse exemplo em casa. Eu tenho dois filhos pequenos. Esses dias a professora perguntou para o meu filho. Eu tenho sete aninhos. Desenha e escreve aí o que o seu papai representa e sua mamãe. Ele colocou. Mamãe sabe tudo. Porque ela está sempre respondendo. Fica mais próximo dele. E o papai a conserta tudo. Porque ele veio sempre com a caixinha de ferramenta. Final de semana aqui e tal. É um hobby que eu tenho e gosto. Me areja a cabeça e tal. Então, é essa a noção. O exemplo cativou ele. Papai conserta tudo. Quando ele chega com o brinquedinho. Papai, papai arruma. Espero o papai chegar. Mesmo que eu não arrume. Eu tenho que dar conta daquilo. Porque ele percebeu alguma coisa. Então, se eu der o exemplo para ele. Ele vê isso na escola. Ele vai lutar. E ainda eu acredito que o justo prevalece. O justo prevalece. A consciência tranquila. Andar de cabeça erguida. Não ter medo de nada. Isso é muito bom. Muito bacana. Não tem valor. Não tem dinheiro que vai... Que pague isso. Entendeu? Eu quero... Porque, olha. Eu sou assim. Eu dei um jeitinho, mas eu tenho uma chacra. O rancho. O dia que você está na chacra da noite. Você fica com medo de alguém te roubar. No outro dia de manhã. Você fica com medo de alguém chegar lá e te prender. Recebe uma notificação da justiça. Já fica preocupado. O que será que é? Será que é o rancho que eu roubei? Peguei o dinheiro ali? E tal. Desviei? E aí? Legal. Bom, nós vamos para o intervalo, mas guardando a frase, né? Vamos recordar aí que realmente o comportamento ético é pavimentado desde o ambiente doméstico, desde a família. Isso é muito importante. Daqui a pouquinho a gente segue em frente. Vamos conversar mais sobre um pouquinho sobre os problemas éticos que a gente está observando no país ultimamente. Esse é o programa Empreender Tecnologias. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Empreender Tecnologias. Legenda por Sônia Ruberti